E você foi pra Budapeste, daí você já tinha se formado aqui, você já tinha feito... Antes de ir pra Budapeste, eu fiz bastante concurso aqui, né, eu sempre estudava focado nos concursos. Isso, antes de você ir lá, então, isso que eu queria falar, você falou, eu ficava lá na faculdade e estudava, né? Isso que eu queria muito, eu quero sempre, eu sempre falo, pessoal, estudar não é tocar. Ah, exato, e tocar não é estudar, e os dois são necessários, sabe o Ricardo? E os dois são necessários, sim. E uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, lógico, mas uma coisa que eu tive muita sorte de ter esse meu tio lá, porque ele me ensinou a estudar, ele me ensinou a estudar não com o violino, porque é uma coisa que a gente pensa, ah, vou estudar violino, você vai estudar a sua vida, você vai reformular a forma que você estuda qualquer coisa. E foi com eu ter tirado uma nota baixa na escola, e ele, seu diretor, ele falou, ah, Cláudio, você foi mal de... Eu nem lembro, vai, educação moral e cívica, que coisa que não tem hoje, não é assim, mas a matéria, né? Oxe. Educação moral e cívica, você foi mal, né? Você tirou C, na época era C. É. A escola estadual, né? A gente... Aí eu falei, é, tipo, mas... E a prova é amanhã, né? Que eu sei, eu sei. A dona... Acho que era a dona... Edna? É, a dona Edna falou. Aí eu falei, é, mas tio, tudo, tudo certo. Ah, é? Deixa eu ver. Aí ele abriu meu caderno, falou assim, vamos lá. Pá, 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 perguntou pra mim. Eu, ah, é que... Não, tá errado. Pá, 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 tá errado. Tá errado, tá errado, eu falei. Como assim? Eu estudei? Como que eu não sei nada? Eu não sabia nada. Aí ele... Você precisa primeiro entender qual que é a razão, qual que é a pergunta e qual que é a resposta. Então você não tem que saber de cor. Você tem que entender e falar de uma maneira que você entendeu. Não precisa ser a mesma palavra, a mesma coisa. Eu falei, ah, tá de brincadeira. Precisa ser igualzinho o que tá no caderno. Não. Ó, tal, 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 tal coisa. É por causa disso. E ele começava a contar pra mim as razões daquilo ser aquilo que tava escrito. E isso mudou. Mudou. Como eu também pensava no violino. Ah, por que que eu vibro assim? Ah, é por que eu vibro assim? Ah, por que? Aí começou aquela coisa de... Mas por quê? Por quê? Por quê? E isso é muito importante, né? Sim. E você saber a razão de cada coisa ser daquela forma. E por que? Ah, por que eu não posso pegar no violino de qualquer jeito? Tem uma razão. É de soar melhor e não de... Ai, porque é bonito, porque é redondinho. Não. É porque funciona. E ele me ensinou nessa... Eu não esqueço. Você acredita, Ricardo, faz mais... Sei lá, 700 anos. E não tinha... E não tinha a ver com violino, né? Nada. E serviu pra você no violino. Eu pensei... Poxa, eu não faço isso no... Olha, eu melhorei muito rapidamente depois que eu comecei a perceber. Quando deu esse estalo.